Prometi pra mim mesmo, não vou me apegar, mas teu jeito, teu beijo, não deixa eu cumprir. Eu não faço ideia onde isso vai dar, mas não importa, nem importa. Salve, pessoal. Tô bem. Tô ansioso pra começar. Primeira vez que eu tô na Batalha da Aldeia, gente. Realizações de sonhos. Ah, que nem me fala, velho. Demorou, né, mano? Faz mó conta que a gente tá aí trocando uma ideia. Você é minha esposa, velho. Ela gosta muito de ti. E ela falou, meu, as minas, bicha, tem que tá lá, velho. Tem que tá representando mesmo. E hoje temos aí uma batalha épica, afronta e Nel. Máximo respeito aos dois MCs aí, certo? Máximo respeito, desde incrível. Esse assunto aí é brabo. O que você aprendeu? 30 segundos, Nel ataca! Bora que bora! Sorte o beat, DJ! Desse jeito, é que o Rio de Janeiro é acostumado com roda de vagabundo. Mas com Covid aprendi que a nossa casa é o melhor lugar do mundo. Por um segundo, às vezes eu penso e fico imóvel. Descobri que tem como um ser humano se tornar um móvel de casa. A gente se embraza, tá ligado? Acontece desse jeito, é fácil de casa. Mas eu vou continuar, mano, porque eu não posso ficar em estado de estafa. É, eu vou seguindo na trilha. Sei que nem tudo aqui é uma maravilha. Mas com isso tudo eu aprendi a dar muito mais valor para a minha família. A minha coroa aqui tá do meu lado. E não parar esses falsos amigos. Porque quando você passa o perrengue, você descobre mesmo quem é que tá contigo. Pô, brabo. Afronta, direito de resposta. 30 segundos, vai que vai! Minha maior mensagem de prevenção. Eu trago com o poema. Vou dizendo que antes do Covid-19 já estávamos em quarentena. Pretas, sempre colocadas de fora da sociedade. E agora, estão matando a gente de verdade. Vou dizer, graças à construção social desse país de merda, a gente tem que ficar morrendo mais. Porque pobre herda toda essa sofrência que eles nos dão. A gente não queria, mas tamo lotando os hospitais. É isso que eles diriam. Pena que agora eu tô aqui para mostrar que eu vou te expor. Governo maldito disse que é uma gripezinha. Meu, amor, presta atenção. Você só vai ligar pra essa porra de gripezinha quando alguém da sua família pegar. Não tenho dó de Bolsonaro. Vou dizer, vai se foder, você é um otário. Ei, caralho. Bravo, bravo, bravo. Tá mutado, mano. Tá mutado. Eu tava... Eu tava... Eu tava... Bravo! Aí, tá na telinha aí a votação. Por favor, gente. Cliquem e escolham o MC que você achou que desenrolou mais nas ideias. O tema foi... Aqui. E se você... Aqui, peraí. Deixa eu ver aqui o tema. O que você aprendeu com o Covid-19, gente? O que você aprendeu? Os dois MCs dissertaram aí em forma de poesia improvisada. Parabéns, mano. É isso. Fala comigo, afronta. Oi. Mano, como que é a luta aí, velho? No Espírito Santo, velho? Do rap? Como que tá a correria? Conta um pouco aí da sua trajetória pra galera, mano. Nossa, no Espírito Santo, no Brasil e no mundo todo, ser bicha ou travesti dentro do hip hop é um desafio muito grande. Mas aqui a gente foi abrindo espaço. Agora, na quarentena, o processo foi um pouco interrompido, né? Mas tem batalhas que continuam tendo online também, tipo a Batalha da Atlântica aqui. Mas, enfim, é sempre muito difícil. Porra, imagino, velho. Mas, cara, é abrindo caminhos. Você tem uma representatividade muito forte. E você levou o primeiro round, certo? Parabéns. Vamos lá, vamos lá. Valeu. E aí, Nel? Nada está perdido, guerreiro. Vamos aí, que o tema agora... Vamos. Quem é livre nos dias de hoje? Isso é uma pergunta. Quem é livre nos dias de hoje? Certo? Esse é o tema. O tema é um questionamento. Quem é livre nos dias de hoje? 30 segundos, afronta. Eu vou gritar agora e foda-se quem não gosta de ouvir verdade. A realidade é que preto nunca teve liberdade desde que tiraram a gente lá do outro lado do Atlântico. Eles estão fazendo algo que é meio quântico. Essa matemática não faz sentido. Tiraram a gente de lá. Colocaram nós em perigo. Eles venderam nossos corpos. Olha que dó. Mas hoje quero o preto tendo o melhor liberdade. Presta atenção quem é livre nesse país que sempre está perdendo o preto irmão. Prendendo, perdendo. Essa é a realidade. Os pretos estão morrendo. Não na universidade. Porque a gente não entra, não tem liberdade para estar. Muito menos para a gente poder tentar ingressar. Uau. Eita. Uau. Cé louro, José. Fala comigo, Nel. Quem é livre nos dias de hoje, parceiro? Vamos lá. 30 segundos. Quem é livre nos dias de hoje? Então vamos que vamos. Ah, ah. Ó. Às vezes essas vozes eu ouço. Não vai para o diário de um detento quem tem grana no bolso. Quem vende as armas que escraviza as crianças. E quando é pego com coca está com grana para a finança. Para a criança. Para sair sem esperança. O povo que é preso não nasceu com herança. Só que eles acham que a gente é só delinquente. Dentro da televisão eles prendem até sua mente. Você vai numa esquina e eles querem te revistar. O que você tem no bolso? Sua mão há que nós cheirar. Por quê? Você sabe que você já é culpado. E até depois que morre inocente tem que ser provado. Como é que pode isso? Até para ser sepultado tem que ter grana no bolso brasileiro. Aprisionado. E quem escravizou nós há 400 anos atrás? Cansado da falsa paz. Nós vamos atrás da guerra e já. Aí! Mano do céu! O que foi isso papai? Parabéns aos dois MCs. Segundo round bolado. O tema foi quem é livre nos dias de hoje. Primeiro round na casa. Nel levou o segundo. Parabéns Nel. Agora vamos para o terceiro round. Certo? Vamos que vamos. Vamos que vamos. Esse daqui é uma frase irônico. É uma frase irônica. Algo mais motivador que não ter saída. Bravo. Algo mais motivador que não ter saída. É o tema. Cansado da MC. É o brabo. Satisfação, gente. Obrigado por esses temas aqui que tem sido bem reflexivos. Mano, a gente consegue pensar em várias paradas. Então, afronta. Braba vai chegar no terceiro round com esse tema. Algo mais motivador que não ter saída. Vamos para cima, DJ. Tipo, Rashid, eu mantenho foco na missão. Sou premiado pelo sim, mas motivado pelo não. Presta atenção. Não adianta dizer que eu não vou entrar por essa porta. Você não vai me impedir, bebê. Sabe por quê? Eu vou falar. Nunca tive nada da vida. Por isso fui inspirado a fazer. Para conseguir chegar em algum lugar. Porque se eu não fizer ninguém, nada vai me dar. Minha mãe não teve nada. Por isso eu falo agora. Mulher preta na parada. Sempre tem que fazer na hora. Ela teve que fazer por mim. Por isso que eu falo por ela. Nós nunca tivemos saída. Viemos lá da favela. Eu não tenho medo de estar aqui. Muito menos de procurar minha saída desse túnel com o frio. Meu Deus. Você é louco. Tá bravo, bravo, bravo. Que isso? Tá maluco? Que que é isso? Brau. Brau. E aí, né? Tudo no seu nome, hein, papai? Sinistra. Mais um respeito, mano. Tá ligado, né? Você rima muito. Bora, né? Cássica grossa, filho. Bora que vamos. Solta o bichosão aí. Solta o preso. Algo mais motivador que não ter saída. Filho preto e mãe solteira. E a saída pra eu não entrar no crime foi pra capoeira. Eu fui fazer uma arte marcial. Pra eu poder pegar o livre, não o parafal. E quando eu trocava soco e trocava voadora. Às vezes eu lembrava da sociedade opressora. Que oprimiu minha mãe que tu ia ser professora. E falou que lugar de negra era numa cozinha com uma vassoura. Eu sou revoltado contra isso. E nessa vida, algo mais motivador do que você não ter saída. É simples. Haja pro instinto. Porque desde que nascemos, vivemos no lado. Esse é o papo. É o meu ultimato. E se eu for fora da lei, me prende por desacato. Isso é o meu. Meu Deus. Ô, louco. Que que é isso, mano? É de arrepiar, velho. É de arrepiar. Que que é isso, mano? Parabéns, Afronta. Parabéns, Neo. Vai ser uma decisão muito difícil pro público. Vamos soltar a votação aí na tela. Galera, não sei se tá bugando. Mas parece que não tá indo pra todo mundo a votação. Se não tiver aparecendo, dá um F5. Atualiza aí, hein? Sai aí, volta de novo. Mas a gente quer que você participe, mano. Temos aí um minuto de votação. Bora, tá valendo. Ô, Bob, só dá um adendo aí. É que o pessoal tá achando que vota na tela. Rapazezinha, é no chat, tá ligado? Aparece no chat, assim, ó. Você clica em um dos dois nomes e vai votar, mano. É isso, pô. Na tela do chat, né, pô? Não clica na tela, por favor, tá? É no chat, velho. E no chat ali tem dois nomes pra vocês votarem, velho. Isso. Nossa, nossa. E aí, Neo? Como que tá a pegada no RJ aí, parceiro? Cara, aqui, infelizmente, o bagulho tá crítico, tá ligado? Não sei como é que tá em São Paulo, só que aqui o Crivella deu de maluco, falou que mês que vem vai acabar a quarentena, tá ligado? Ixi, o que é isso? Vai reabrir shopping, na real mesmo, no final desse mês, tá ligado? E o cara, o pior de tudo, por incrível que pareça, o cara quer abrir escola, irmão, tá ligado? O que é isso, velho? Nossa. Quer abrir as escolas, certo? E, tipo, mandar 40 crianças pra dentro de uma sala junto, numa escola, saca? Isso é genocídio. É, no Rio de Janeiro, velho. Escola particular ainda é propriedade privada, né? O filho do rico fala, nossa, vai ficar em casa, mano. Só que, tipo assim, infelizmente, tem muitas crianças pobres na periferia que vão pra escola por causa da merenda, se ligou, mano? Mas agora que a mãe tá tendo que sobreviver com 600 reais do governo, tá ligado? Tem várias situações dessas. Então, tipo, são crianças que vão ser mandadas pra escola pra morrer, tá ligado? Porque vão... Crianças que vão ser infectadas e vão voltar pra dentro de casa e vão infectar seus avós, seus pais de idade. Exatamente. Esse grupo de risco. Se ligou? E a parada é muito louca, mano. Que triste. Esse é genocídio. Eu tô... Eu trampo no vagão, como o Geralt sabe. Aí eu tô praticamente há dois meses, tá ligado? Sem ir pro vagão ou mais, mano. Certo? Tipo, tô só dentro de casa. E, mano, todo mundo sabe como tá sendo aqui pra eu sobreviver nesse período, tá ligado? Parada é foda, mano. Mas, cara... Falar pra geral e pra gente tentar se manter forte nesse momento, se ligou? Não sei como é que tá sendo aí em São Paulo, mas aqui... A parada tá crítica e tem tudo pra ficar pior nos próximos meses, rapaziada. Cara, infelizmente. Muita gente tá aí, velho, comentando positivo que você representou demais, que suas rimas são foda. Então eu quero que você deixe um recado aí de coração, tá ligado? Pra todos aqueles que você quer que recebam sua mensagem, mano. Olha, gente, primeiro eu queria falar obrigado pela oportunidade de dizer que agora, se tem algum LGBT no meio dessas 5 mil pessoas que estão assistindo e você sente vontade de fazer parte dessa cultura tão linda que é o hip-hop, só vai, velho. Não tenha medo por conta do fato das pessoas dizerem que não é o seu lugar. Aqui sempre vai ser o nosso lugar porque a gente tá aqui pelo protesto. E é isso. Obrigado por tudo. A todo mundo que ouviu, né? O Neu representou demais. Valeu, Afro. É isso, gente. Até a próxima. Eu espero que possamos estar juntos mais uma vez. Com certeza, com certeza. Parabéns, verdade. Obrigado de coração, mano. Valeu. Valeu, Neu. Parabéns. Valeu, família. Tamo junto. Praço. Até a próxima fase. Valeu. Eu prometi pra mim mesmo, não vou me apegar, mas teu jeito, teu beijo, não deixa eu cumprir. Eu não faço ideia onde isso vai dar, mas não importa, nem importa.